Realizada nesta sexta-feira, 20 de novembro, a segunda audiência pública para discutir o reconhecimento dos trabalhadores da Samarco que estão na ativa como atingidos pela tragédia da barragem de Fundão. A audiência estava agendada para o dia 12 de dezembro, mas foi antecipada para esta sexta-feira. O presidente do sindicato Metabase, Sérgio Alvarenga, conversou com nossa equipe antes da reunião. A expectativa nossa é de que realmente haja esse reconhecimento e de que venha uma proposta de acordo que seja bom para todas as partes e que o trabalhador já tenha um alívio nessa questão, porque já são quatro anos. Então, nesse período todo, em termos de defasagem salarial, já está em torno de 30%, sem contar esses quatro anos que não tem PLR. E o tratamento diferenciado que está sendo dado a Brumadinho. E Brumadinho, inclusive, fizeram um acordo de estar pagando a PLR, sendo que Brumadinho não está tendo nem lucro e nem resultado, que é o que reza a PLR. Então, o que nós queremos é isso, tratamento igualitário e justo. Nós sempre estivemos dispostos a fazer um acordo, estudar alguma proposta, mas eles, em momento nenhum, se pronunciaram a respeito. Por isso, então, essa segunda audiência. Depois da sessão, Sérgio falou novamente conosco, porém, ressaltou que o processo corre em segredo de justiça. Por isso, não poderia dar muitos detalhes, mas ele saiu otimista. A gente vai depender agora, únicamente, da sentença da juíza. Então, somente após aí que a gente vai analisar e vamos aguardar se vai ter um parecer favorável para os trabalhadores, que é o que a gente espera. Procurada, a empresa Samarco informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Então, vamos lá.